Olá, na aula anterior nós falamos sobre a NR4, que estabelece o funcionamento do SESMIT. Mas afinal, como funciona esse SESMIT na prática? O SESMIT foi criado da ocorrência de um grande número de acidentes que envolvia funcionários da empresa. Hoje, entendeu-se que esse sistema também precisa de alertar esses colaboradores sobre as novas doenças que podem aparecer no ambiente de trabalho e também procurar evitar acidentes que prejudicam as empresas e os funcionários. Cada um dos profissionais do SESMIT tem uma função diferente dentro da empresa. Ambos colaboram para o mesmo fim. Mas eu vou descrever algumas dessas atribuições aqui. O médico do trabalho é responsável pela realização das consultas, tratamento dos pacientes, implementação de ações de prevenção de doenças. O engenheiro do trabalho atua na gestão da segurança e da saúde. Ele avalia as condições de trabalho dos equipamentos que são operados e se essas práticas estão seguras ou não na execução daquele trabalho. O técnico de segurança do trabalho, ele colabora na implementação dessa política. Então, aquilo que foi identificado, que foi trabalhado junto com a equipe e que tem que ser aplicado a todos os trabalhadores, o técnico de segurança trabalha mais em loco, mais próximo do trabalhador, verificando essa implementação dessas medidas. Na equipe de enfermagem, o enfermeiro, ele lidera o trabalho da equipe. Ele tem algumas atribuições que são específicas, né? Dentre elas, é estudar as condições de segurança e de periculosidade da empresa. Isso, num consenso em todos os trabalhadores, em todos os integrantes do SESMIT. Ela elabora e executa planos e programas de promoção e proteção à saúde dos empregados. Se houver necessidade, presta primeiros socorros, né? Ou seja, atendendo o trabalhador no local do acidente. Ela promove treinamento das equipes, visando diminuir riscos de acidentes, riscos de doenças ocupacionais e também estimulando a aquisição de bons hábitos. É responsável ainda pelo registro dos dados estatísticos de acidentes, de doenças profissionais, desses treinamentos realizados, ou seja, de todas as ações que são executadas, né? Ela segura a guarda desses dados estatísticos. E o técnico e o auxiliar da enfermagem do trabalho, ele participa juntamente com o enfermeiro. Tanto no planejamento, na programação, na orientação dessas atividades, quanto no desenvolvimento e execução de programas de avaliação de saúde dos trabalhadores. Anteriormente, algumas vezes, eu já falei pra vocês sobre a SIPA aqui. Então, o que é a SIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é descrita pela norma regulamentadora número 5. Então, uma daquelas normas que eu citei anteriormente, que a gente ia trabalhar, é essa daqui, né? A regulamentadora número 5. Ela também tem o objetivo de prevenção de acidentes e dessas doenças decorrentes do trabalho. Com o foco sempre na preservação da vida e na promoção da saúde do trabalho. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Promoção da Saúde do Trabalhador. O objetivo está ali junto, ele é intrínseco. Então, a Ciacipa trabalha muito junto com o SESMIT. Ela é obrigatória para todos os tipos de empresas, sejam elas privadas, públicas, instituições beneficientes, associações e outras. E ela tem que ser composta por representantes dos empregadores e dos empregados. O representante dos empregadores, ele aponta, ou seja, ele seleciona essas pessoas, tanto para o cargo de suplente quanto para os cargos titulares. E os representantes dos empregados, ele ocorre na forma de votação. Então, são eleitos de forma secreta, independentemente de filiação sindical, exclusivamente dos empregados que são interessados. A pessoa que integra uma Ciacipa durante aquele período, essas eleições para a Ciacipa, elas ocorrem anualmente, ela é vedada, a dispensa dela do cargo, do trabalho, sem justa causa. E uma vez que ela tem interesse de sair da empresa, ela deve, primeiramente, fazer a renúncia do mandato da Ciacipa e também deixar por escrito esse direito de garantia de emprego antes de sair do emprego, ok? Dentre algumas atribuições da Ciacipa, a gente tem a identificação dos riscos do processo de trabalho, então, estar junto com todos os trabalhadores, lá no seu local de trabalho, seja numa sala, seja num ambiente, avaliando todos os riscos, descrevendo esse risco numa forma de mapa para que sejam trabalhados todos os processos necessários para minimizar esses riscos. Ela participa, juntamente com o SESMIT, onde houver discussões que são promovidas junto com os empregadores para avaliar os impactos dessas alterações no ambiente, no processo de trabalho, divulga e ajuda na promoção do cumprimento das normas regulamentadoras, promovem anualmente, juntamente com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é conhecida como CIPAT, então, anualmente, né, são promovidas as CIPATs. São feiras expositivas de novos equipamentos para prevenção de acidente, são feitas campanhas de orientação para os profissionais para que eles conheçam os riscos e saibam como eles são prevenidos. E também a CIPA participa, junto com o SESMIT, de campanhas de prevenção de AIDS, hipertensão arterial, do consumo do tabaco, por exemplo, então, assim, vários temas podem ser abordados. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!